Meus amigos, o óbvio aconteceu. Macron ganhou as eleições na França, deixando para trás a Marine Le Pen. Por que era previsível esse resultado? A França, mais do que no Brasil, e o Brasil é um bom exemplo também, tem décadas e décadas, quase um século, de pregação socialista, de fabianismo na veia. E essa gente, embora tenha perdido o terreno, não perdeu suficientemente. A França é um país viciado na regulação do Estado, é viciado em Benesse. Tem a maior taxa, tirando a cedena marca, a maior taxa de arrecadação de impostos do planeta é lá. E é um país travado. Eu visitei a França algumas vezes e sempre me perguntei como é que esse país tem sobrevivido. Por que uma crise cataclísmica não se abate e não corrige as coisas? Não sei. Os manuais de economia não explicam o fenômeno francês. Mas a eleição era esperada. O Macron foi um apêndice, um esporo que saiu do Partido Socialista e fundou um da mesma natureza, com um discurso neoliberal, vamos chamar assim. É um Fernando Henrique mais jovem. E ganhou os votos porque a direita francesa está isolada, sobretudo essa direita que é representada pela Frente Nacional. O apelo ao eleitorado mais vasto não foi feito, não conseguiu ser feito. Eu acho que a Alepê até tentou. Afrontou os católicos com a questão do aborto. Fez um discurso direto para as massas mais desvalidas. Mas não é suficiente. A França é um grande país de classe média. E sem ganhar a classe média, sem ter nenhuma penetração, ou muito pouca penetração, nas classes letradas, ela não teve chance. Mas algo de bom aconteceu. Os partidos tradicionais foram derrotados. Embora um esporo tenha assumido, o esporo é diferente da planta original. Não é a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Não sei, os desafios são muito grandes. Eu lamentava que era a hora exata de derrotar o projeto da União Europeia, derrotar os mundialistas, botar essa gente para correr. Mas não dá para contar muito com os franceses, nem na guerra, nem na política. Como já dizia lá o Foncausevista, a política é de outra forma. Eu lamento, mas não me surpreendo. É bom que haja essa renovação de lideranças, porque as coisas viciadas, as coisas carcomidas, provavelmente o Macron vai conseguir andar um pouco. Mas não vai mudar a natureza do Estado francês, definitivamente. E não vai mudar o seu alinhamento mundialista, globalista. Isso é muito ruim, porque alimenta exemplos para o mundo inteiro. Seria muito bom que Donald Trump tivesse a companhia da senhora Marino Le Pen. Mas não se pode ter tudo nessa existência. Meus amigos, a França perdeu a oportunidade histórica de se renovar para valer. Agora, por outro lado, vai obrigar também os partidos de direitos, sobretudo a Frente Nacional, a pensar na sua questão programática e como lançar pontes para um eleitorado mais amplo. Não dá para se fechar no seu grupo de acólitos, de apoiadores. Não adianta fazer proselitismo para convertido. Tem que fazer para os que não convertido. Tem que ampliar o eleitorado. E essa é a chave de fazer a vitória numa eleição majoritária, como é a eleição presidencial. Não dá para ser purista no sentido de dizer não, eu só tenho essas teses e pronto. Não. Um candidato que se propõe a ser um candidato viável no plano eleitoral, isso na França, em qualquer lugar do mundo e no Brasil, inclusive, ele tem que lançar essas pontes. um presidente ele tem que ser um presidente de toda a população, de todos os franceses, de todos os brasileiros, etc. Não pode ser o presidente de uma facção. Por isso que eu acho que a Mariana Lempê perdeu. Perdeu porque o seu discurso estava muito direcionado. Na reta final ficou pregando para convertido. Aí não dá. Ela tem que ter se aberto mais, ter feito alianças, enfim. Mas quando eu vi fechadas as urnas do primeiro turno, quando eu vi toda a esquerda alinhada em torno de Macron, eu logo percebi que não tinha muita chance não. E eu... Pedra cantada. Coisa aconteceu como eu imaginava. É lamentável porque atrapalha um pouco. Mas, por outro lado, o eleitorado francês disse, olha, eu continuo sendo Fabiano, eu continuo querendo mamar nas tetas do Estado, eu continuo isso, eu continuo aquilo. Mas tem que mudar, tem que moralizar. não é? Então, essa é uma boa coisa, não é? Eu até estava, eu estava na missa agora à noite, e quando chegou a hora da liturgia da palavra, eu vi a citação lá dos Atos da Pó, tem uma passagem que cabe como uma luva para todos nós nesse mundo de hoje, mas sobretudo no Brasil. Pedro disse para os apóstolos e para o povo que estava com ele, salvai-vos dessa gente corrompida. Eu acho que o eleitorado francês disse isso um pouco para o Macron. continuo sendo meio comanda como você sempre foi, mas salvai-vos dessa gente corrompida. É difícil, a política é um negócio corrupto, corruptor, é uma coisa demoníaca, uma coisa satânica, mas a gente tem que conviver e, de alguma forma, a gente tem que humanizar e cristianizar a política. mas é difícil. Lamentavelmente, o Macron continua sendo a representação ateia, esquerdista, comuna, que a França gosta de fazer desde sempre. Não vai ter uma grande modificação. Nem acho que ele queira ou ele possa se livrar da gente corrompida dos partidos tradicionais. como é que vai governar seu partido socialista, seu partido republicano na França? É muito difícil. Eu só lastimo. Mas eu confesso que quando é da França, eu nunca espero grande coisa. Para variar, eu estava certo. Os franceses não surpreendem jamais.